Eu venho-vos falar da coisa mais conforme que temos há uns milhões de anos, que é um cérebro. Reparem que no final do século XX começámos a ter cuidados especiais com o nosso corpo. Começámos a correr, depois aprendemos a comer melhor e hoje corremos, fazemos exercício físico e tentamos comer bem para ter um corpo saudável. Foi ficando claro que o corpo precisa de manutenção e cuidados para estar na sua melhor forma. E em relação ao cérebro? E em relação à mente? Que cuidados é que vocês têm com o vosso cérebro e com a vossa mente? De facto, tem sido mais difícil perceber que o cérebro e a mente também precisam de manutenção e cuidados. Damos habitualmente, como certo, que competências como atenção, concentração, descentração, regulação das emoções negativas, estão sempre à nossa disposição e as podemos utilizar quando quisermos. Mas na realidade não é exatamente assim. Habitualmente, quanto mais a gente precisa de se concentrar, é quanto mais a mente divaga e somos assaltados por pensamentos que nos distraem e impedem a concentração. Que muitas vezes o medo de falhar limita as nossas decisões e os nossos planos e objetivos e algumas vezes ainda deixamos-nos levar pela irritação ou pela raiva e temos comportamentos e dizemos coisas que depois nos arrependemos e culpamos. As nossas capacidades mentais não estão sempre no seu melhor quando mais precisamos delas. O corpo é como a mente e a mente é como o corpo, isto é, precisa de cuidados para estar na sua melhor forma. Aquilo que eu vos proponho é que o mindfulness e a meditação vão ser no século XXI o cuidar da mente, o fazer manutenção da mente, equivalente ao que o exercício e a alimentação foi para o corpo no século XX. Talvez a descoberta mais excitante das neurociências seja a da plasticidade cerebral que se traduz na capacidade do cérebro se modificar e desenvolver em função daquilo que praticamos e fazemos. Em termos práticos, todos vocês já perceberam isso. Quanto mais se irritam, com mais facilidade ficam irritados. Quanto mais se culpam e criticam, mais especialistas ficam em se criticar e culpar. Mas também, quanto mais praticam a atenção, mais capacidades ficam de se concentrar. Mas a plastia cerebral vai mais longe e é mesmo possível conseguir modificações estruturais no cérebro. O mindfulness usa esta capacidade plástica do cérebro para desenvolvermos capacidades mentais e desenvolver certas zonas cerebrais que nos vão permitir ter uma vida mais harmoniosa e mais completa. O mindfulness está na moda e alguns de vocês já ouviram falar dos seus benefícios. Os benefícios do mindfulness que vocês já conhecem, eu apontaria, sobretudo, dois ou três, na prevenção da depressão, stress, ansiedade. É muito importante para as recaídas da depressão, mas também para a pessoa comum, na medida em que aumenta a qualidade de vida e nos protege do burnout e nos dão uma maior flexibilidade cognitiva. Há inúmeras definições do mindfulness, no slide seguinte. Há inúmeras definições do mindfulness, mas todas elas têm três componentes principais. Esses componentes principais são o prestar atenção e ter consciência do momento presente, o fazê-lo de uma forma intencional e fazê-lo com aceitação e sem julgamentos. Ou seja, estar mindfulness sem ter consciência do que acontece na nossa vida, momento a momento, dentro e fora de nós, com aceitação e sem julgamentos, de forma a podermos responder com sabedoria àquilo que acontece na nossa vida, momento a momento, mais que ser levado pelas reações automáticas do nosso cérebro. De facto, a investigação tem mostrado que algumas das nossas fantásticas capacidades cerebrais podem ser uma armadilha em certas situações. É um pouco sobre isso que eu vos vou tentar rapidamente falar. A primeira armadilha tem a ver com aquilo de que é um palavrão, o enviesamento negativo do cérebro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, como resultado da evolução, e porque isso nos ajuda a sobreviver, o cérebro desenvolveu uma negatividade natural que nos leva a estarmos mais focados nos aspectos negativos e ameaçadores de uma situação do que nos aspectos positivos. Se esta negatividade natural do cérebro é útil, nos protege e nos ajuda a sobreviver em muitas situações em que há um perigo real, há outras situações em que isto se pode tornar uma armadilha. Uma dessas situações é quando nos tentamos tranquilizar acerca de alguma coisa que nos preocupa no futuro. Por exemplo, uma doença, um conflito, uma reunião, ou até a simples apresentação de um trabalho. Nessas alturas, a mente aponta-nos tudo o que pode correr mal, antecipa todas as catástrofes e nunca nos tranquiliza. Isto é especialmente verdade se tiverem em stress. Se tiverem em stress e não estiverem mindfulness, então pensamentos do tipo não posso falhar, não posso desiludir, só posso descansar depois de ter feito o que tinha a fazer, será que vou conseguir estar à altura, será que vai correr bem. Nessas alturas, estes pensamentos vão parecer-vos tão reais que vocês pensam que isso traduz alguma realidade acerca de vocês ou da situação, quando na verdade só significam que estão em stress. E, de facto, nessas alturas, em stress, podemos estar, a mente está tão focada no negativo e os pensamentos parecem-nos tão reais que podemos passar horas ou dias atormentados por coisas que, na verdade, nunca vão chegar a acontecer. Quantas vezes vos aconteceu isso? Quantas horas já passaram a sofrer por coisas que, na verdade, nunca vos aconteceram. A prática do mindfulness, ao nos ajudar a vir para o presente e ter consciência do que a mente está a fazer, protege-nos desta armadilha. Quando estamos mindfulness, ficamos menos presos das histórias que a mente constrói e que podem limitar os nossos objetivos e os nossos planos. Isto vai-nos levar à segunda armadilha, que é o pensamento. E o pensamento é uma armadilha muito interessante, porque está sempre na nossa vida. E também, a certa medida, é a capacidade cerebral que mais nos orgulhamos e valorizamos. Agora, reparem, quando focados na solução de problemas concretos no mundo, o pensamento é uma capacidade extraordinária que contribui para os feitos notáveis da mente humana, como a arte, a matemática, a ciência, etc. Contudo, esta utilidade do pensamento não se mantém quando vocês a tentam utilizar para outras situações. Que situações? Situações em que vocês tentam pensar sobre as vossas experiências internas negativas, sobre visões negativas de vocês próprios, quando usam o pensamento para tentar controlar ou evitar emoções negativas, ou até para se tranquilizarem acerca do futuro. Pensar nessas alturas só vos vai fazer sofrer. Porquê? Vamos ver. Com o pensamento construímos histórias acerca do que somos, do que os outros são, do que o mundo é, como nos relacionamos com o trabalho, como deve ser esta TED Talk, como é isto, como é aquilo. Estamos sempre a fazer histórias acerca do pensamento. Muitas destas histórias são úteis e ajudam-nos a navegar pela vida. Mas quando estas histórias são negativas, elas podem provocar muito sofrimento. Especialmente limitadoras são as histórias negativas centradas em temas negativos acerca de nós próprios. Então, pensamentos como como sou e como devia ser, como eu gostava de ser, mas não sou, como é que os outros me veem, como é que os outros não me dão valor, como é que os outros não me reconhecem, será que eu estou à altura de fazer isto, como é que eu receio que os outros me vejam. Nestas alturas, o pensamento é muito limitador. E vocês veem essa limitação acontecer em gente que desistiu de relacionamento e amizades ou noutros que vivem presos dentro do mundo do trabalho sem se permitirem descansar ou se satisfazer as suas necessidades emocionais. Ou ainda, quantos de vocês não tiram todo o partido da vossa criatividade por terem receio de falhar ou não estar à altura das situações. Nestas alturas, o pensamento tem o seu lado negro. E se o lado luminoso do pensamento é esta capacidade de criar e de encontrar soluções, o lado negro do pensamento são estas histórias negativas que criamos acerca de nós próprios e que compramos como se fosse a realidade. Mas, na verdade, são só pensamentos. Porém, quando conseguimos induzir alguma distância entre nós e o pensamento, quando, com o mais no fundo do pensamento, aprendemos a identificar os pensamentos à medida que eles surgem na mente e a reconhecer que eles são só pensamentos e não a verdade ou a realidade das coisas, o pensamento é a realidade virtual. Não é as coisas nem representa as coisas. O vosso pensamento acerca da vossa mãe não é a vossa mãe. É um pensamento. Quando reconhecemos que um pensamento é só um pensamento, então abrimos a porta para a liberdade. Porque, com o pensamento, as histórias que criamos acerca de nós e do mundo funcionam, muitas vezes, como uma prisão que nos impede de ver a realidade que está aqui. Quantas vezes passamos muito tempo a antecipar uma reunião ou um conflito com um colega ou até a discutir com o familiar na nossa mente como se estivéssemos de facto a discutir com ele. Na verdade. E muitas vezes até reagir emocionalmente como se as coisas estivessem de facto a acontecer. Agora, quando conseguimos olhar para as histórias como histórias, então, podemos reconhecer que o pensamento é a realidade virtual. Que nenhum pensamento diz nada de definitivo acerca de nós. Que os pensamentos não são sempre úteis e que nem sempre temos que lhes obedecer. Agora, como está na moda, os pensamentos muitas vezes são fake news, são boatos acerca do que vai acontecer ou do que pode acontecer, mas não são de facto a realidade. e quando descobrimos isto, que nós somos mais que os nossos pensamentos, porque os pensamentos traduzem apenas os nossos condicionamentos, a forma como os nossos pais, a família, o meio, a cultura nos foi condicionando, foi programando a nossa mente. A ilusão que somos livres de pensar era um assunto que dava para outro até de toque, mas nem sempre somos assim tão livres porque estamos muito condicionados aos automatismos semelhantes. A última armadilha é o pouco tempo que tenho para acabar isto, mas vou tentar, apesar de tudo, conseguir responder a isto. Portanto, a ideia é que de facto tentemos não ser robôs e não obedecer a tudo que o nosso pensamento nos diz, porque muitas vezes ele não é de facto útil. E sobretudo não escolhemos a nossa programação, não escolhemos os pais que tivemos, o sítio onde nascemos, a cultura em que vivemos, os programas de televisão que vimos em pequenino, tudo isso condiciona a nossa mente. E quando vocês têm a ilusão que estão a escolher, não estão a escolher assim tanto, já há muito estado de facto programado. A nossa liberdade não é tanto em decidir o que nos vem à cabeça, mas o que fazer com o que nos vem à cabeça. Esta liberdade de podermos escolher o que queremos fazer com a nossa vida mais do que reagir automaticamente àquilo que nos aparece feito na nossa cabeça. Em relação à regulação das emoções negativas, de facto, se vocês repararem, a forma como habitualmente lidamos com a ansiedade e as outras emoções negativas, têm muitas vezes o efeito paradoxal de as aumentar em vez de as diminuir. Com o mindfulness, por exemplo, se vocês estiverem ansiosos, o que é que a vossa mente vos diz de imediato? Acaba com isso, tens de acalmar, tens de tranquilizar, mas este impulso para fugir da ansiedade vai vos levar à ruminação, isto é, a ciclos repetitivos de pensamentos do tipo o que é que está de errado comigo, porquê é que eu me sinto assim, tenho que me tranquilizar, porquê é que eu não sou como os outros, etc., que vão aumentar ainda mais a ansiedade. Com o mindfulness do pensamento, com o mindfulness das emoções, a abordagem do mindfulness das emoções é contraintuitiva, porque vai contra a tendência natural da mente para fugir ou evitar as emoções negativas. Com o mindfulness aceitamos as emoções e aceitar uma emoção é reconhecer que a emoção está presente, contatar com ela, observar cuidadosamente as suas manifestações no corpo sem as modificar e depois vê-la desaparecer. Ao permitirmos que as emoções negativas estejam, em vez de lutar contra elas, habitualmente descobrimos duas coisas muito importantes. Primeiro, que as emoções negativas não duram muito. Segundo, que aquilo que habitualmente as mantém e as alimenta é a nossa tentativa de lutar contra elas e de acabar com elas. É muitas vezes isso que mantém as emoções negativas. As emoções fazem parte da nossa vida e nós podemos fugir nem as podemos evitar. elas são fundamentais na forma como lidamos com as circunstâncias da nossa vida, a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, mas também a confiança influenciam enormemente a forma como lidamos com a nossa vida. Por isso, temos que aprender a estar com as nossas emoções negativas. Temos que aprender a trabalhar com elas. Mas trabalhar e regular as emoções negativas não pensem que é. Pensar sobre elas, pensar sobre as causas, mas porque é que eu sinto isto. Não. É fazer espaço. É permitir que elas estejam. É, por exemplo, várias vezes ao longo do dia pararmos, observarmos que emoção está presente, contatar com ela, respirar e depois continuar com a nossa vida que é aqui e agora, neste momento e com este presente, agora que é tudo o que temos. Não sejam roubores, façam da vossa mente uma amiga, cuida dela com o Mindfulness. Muito obrigado. agradeço muito obrigado. Legenda por Sônia Ruberti